Sombra! Vem quem quer sobra! Vá quem já te vê, ele sabe olhar o lado sensual da mulher brasileira e veio aqui cantar sobre um tal batom vermelho. Aplausos para o Zezão Gama! Como é que é teu nome? Zezão Gama, Zezão Gama. Zezão Gama, essa roupa é roupa de show? É de astronauta. Pedi especial para o programa. Não, pensei que você ia para a lua. Alumínio. Você está com hérnia. É bonito, patrão. Você é da onde? Sou do Piauí. Piauí. Queria aproveitar e mandar um abraço. Isso aí, galera. Quero mandar um abraço para... Se você chegar assim no Piauí, tua mãe nem te bate. Pessoal que ama. Quero mandar um abraço para a cidade mais bonita do Brasil, Campo Maior no Piauí. Campo Maior no Piauí. Piauí. Agora, você já é cantor? Está começando? Já é cantor? Uhum. O que você vai cantar aqui hoje? Batom Vermelho. Batom Vermelho. Batom Vermelho. Batom Vermelho. Vai lá embaixo. Batom Vermelho. Aham. O que que essa menina quer, papai? Chupa pipolé. Então vem. Arrocha, mamãe. Uhum. Uéum. 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 Menina da coquinha bonitinha. Chupando pipolé. Que batom do meu ex. Menina chupando picolé. Que menina danadinha. Só faz tudo que ela quer. Não gosta...